Fala pessoal, beleza? Olha só, outro dia o DR do quadro de distribuição da minha casa estava desarmando sempre que o botão lá do fogão era acionado, né? Eu tenho um cooktop, aquele fogão que é embutido então sempre que apertava o botãozinho para acender uma boca, o DR caía como eu tinha outros DR aqui, eu fiz alguns testes e cheguei à conclusão que não tinha nada de errado com o fogão era o DR que estava sensível demais, enfim, troquei e resolviu a questão é que esse acontecido na minha casa me fez lembrar de um atendimento que eu fiz em 2008 na casa de um cara que falou para mim que era engenheiro em eletrônica eu vou compartilhar com vocês o que aconteceu lá e as técnicas que eu utilizei para localizar o defeito porque isso é importante em todo segmento, seja instalações elétricas residencial, seja painel de comando, seja em eletrônica a maior dificuldade do técnico é localizar defeito eu mesmo já me deparei com defeito em instalações elétricas que eu usei todo o meu conhecimento teórico que eu aprendi nos cursos de instalações elétricas e não consegui localizar o defeito, tive que pedir ajuda a um amigo não é por falta de conhecimento, é por falta de experiência experiência daquele defeito como a gente costuma falar assim no, como se diz, na gíria não tinha as manhas, não tinha as malícias para poder inventar ali, criar uma técnica para localizar aquele defeito e eu tenho certeza que esse defeito que eu me deparei na casa desse cliente que eu resolvi com muita facilidade, vou compartilhar isso com vocês passo a passo beleza? Vai ajudar você demais a rastrear, analisar e localizar defeito em instalações elétricas tá bom? Se não é inscrito, já se inscreve deixa aquele like e compartilha com os amigos beleza? bom pessoal, eu pensei em montar ali no quadro a mesma situação que eu presenciei lá na casa do cliente mas ia ficar muito trabalhoso e provavelmente ia ficar menos explicativo enfim, vocês não iriam entender quanto aqui no quadro, tá bom? então o cliente me ligou, igual eu falei na época eu não tinha ainda canal no YouTube no YouTube em 2008, eu acho que nem existiu o YouTube não tinha rede social nenhuma se eu não me engano eu tinha Orkut, inclusive eu acho que eu até tinha uma fazenda lá se você também tinha, deixa aqui nos comentários mas o cliente me ligou, eu tinha anúncio no Google né? eletricista residencial em São Paulo já fica a dica se você quiser anunciar o título tem que ser assim, tá? eletricista residencial em cidade por lá de tal que é assim que as pessoas pesquisam então ele me achou, achou lá o meu anúncio me ligou e falou assim, olha encontrei seu anúncio aqui no Google estou com um problema aqui na minha casa minha casa, ela foi reformada completamente fiz uma reforma grande aqui até saímos de casa para os empreiteiros ficarem à vontade é um sobrado e toda a parte elétrica foi trocada o quadro de distribuição é novo só um detalhe, não tinha DR nem DPS no quadro dele era exatamente como está aqui e ele falou assim, eu acompanhei de perto essa parte porque eu sou engenheiro em eletrônica então fiz questão que fizesse o sistema de aterramento tudo bonitinho e tal isso aí eu vi lá, os caras ficaram a haste terra o que que está acontecendo? todo equipamento que tem carcaça de metal está dando choque ele falou para mim o telefone, está dando choque na cozinha, geladeira na lavanderia, máquina de lavar tocou, choque brabo e eu não sei como ele falou para mim eu sei o que está acontecendo mas não sei como resolver porque eu não tive uma ideia porque a minha casa é um sobrado tem mais ou menos 130 pontos de elétrica somando tomada, interruptores iluminação e esse retorno pode estar vindo de qualquer um deles e eu não sei como desenvolver um método para localizar esse retorno esse defeito eu gostaria que você viesse aqui para verificar isso para mim lembro como se fosse hoje na época eu cobrei 180 reais para ir lá não foi barato, tá? 180 em 2008 para hoje, né? em 2022 não foi tão barato então eu cobrei 180 reais o telefone eu já adiantei para ele o seguinte falei, olha você me desculpa mas você tem um fio verde lá no quadro tem um barramento de aterramento fake porque se tivesse um aterramento de verdade devidamente dimensionado impulsional isso não estaria acontecendo tá? não, então mas eu vi não, beleza eu fui lá cheguei lá o que eu fiz? peguei o meu multímetro com o quadro de disjuntores tudo ligado peguei o meu multímetro e fiz isso aqui peguei peguei uma fase e o terra estava dando 240 tá? que é a tensão nominal lá da região dele na maioria aqui de São Paulo estava dando 240 entre o terra e uma das fases então, percebam bem aqui já começa a linha de raciocínio para você desenvolver a técnica para rastrear para descobrir esse defeito aqui eu tenho duas fases correto? fase A e fase B vamos falar assim ó A e B se eu estou tendo uma diferença de potencial digamos da fase A então, você concorda comigo que a fase B está aqui ela está retornando para cá de alguma forma certo? então, eu tenho a fase B aqui tá? fase A e fase B se eu fizesse aqui não dava nada porque seria a mesma fase beleza aí, o que eu tive a ideia? olha só a minha sacada eu falei é o seguinte eu peguei o meu multímetro mantive ele aqui tirei um desses fios aqui na verdade, eu acho que tinha até parafuso sobrando eu peguei a ponteira aqui ó e parafusei e deixei aqui no barramento de terra e com o outro fiquei aqui estava sozinho nesse dia até beleza então, vamos lá 240 aqui aí eu comecei a desligar os disjuntores um por vez pá 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 desliguei um disjuntor lá eu não lembro mais qual foi mas era do lado direito aí zerou quando eu desliguei aquele disjuntor sem eu saber de qual setor da casa era desliguei ele zerou tá o que que estava acontecendo preste bem atenção em algum local da casa tinha um equipamento equipamento qualquer já já vamos saber qual era um fio o fio fase escapou e ficou tocando aqui na carcaça como essa carcaça estava aterrada o que que estava acontecendo aqui essa fase retornou e como os demais equipamentos da casa estavam aterrados ao mesmo barramento essa fase distribuiu para os demais por isso que ele falou que em qualquer lugar da casa que tinha um um equipamento uma carcaça de metal estava dando choque e por que que eu falei para ele que ele tinha um aterramento feio porque eu não sei o que que os caras fizeram ou sei lá ficaram a haste de terra no sei lá às vezes tem aterro né e aí as terras às vezes nem fica no barro de verdade tá enfim também não tinha DR né se tivesse DR por mais falsificado que seja o aterramento ele ia desarmar né no caso desse mas não tinha DR também né vamos concordar mas enfim a fase retornava e distribuía para todos os equipamentos da casa agora a questão é como saber qual é o equipamento da casa beleza aí eu falei para ele ó descobri que o problema está nesse disjuntor aqui ó esse disjuntor ele está atendendo um circuito e nesse circuito tem um equipamento com esse problema aqui então tem a bola já para ele então o que que eu vou fazer eu vou desligar todos os disjuntores e vou ligar ele novamente e ver qual que é a tomada da casa eu pensei né a tomada da casa ou o setor iluminação que tem energia então é nesse setor que vai estar o problema só que aí é aconteceu um negócio interessante que acabou me ajudando mais ainda desliguei todos os disjuntores quando eu liguei esse disjuntor que estava dando o retorno eu escutei aquele barulhinho característico dos equipamentos da cozinha sabe esse daqui ó eu falei opa safado tá na cozinha beleza tranquilo só que na cozinha tinha vários equipamentos né tinha geladeira tinha lá uma lava louça tinha uma ilha tinha um fogão no meio da cozinha né ele criou aquela bancada com fogão com top por isso que eu só que nesse caso esse fogão ele era elétrico se não me engano ele era de indução eu falei bom já sei que o BO tá na cozinha agora a gente vai direcionar toda a nossa atenção pra lá pra descobrir aonde que tá esse problema beleza aí o que foi que eu fiz eu falei assim ó no quadro dele não tinha identificação tinha alguma coisa tipo iluminação chuveiro mas acho que tinha um disjuntor escrito cozinha mas não tinha especificamente falando individualmente qual que era o disjuntor a que o circuito pertencia né de número e nem de descrição aí o que que eu fiz deixei eu falei assim vou fazer o seguinte vou fazer o inverso agora vou ligar todos os disjuntores e deixar só esse desligado pra eu ver lá na cozinha qual é a tomada qual é o equipamento que está desenergizado aí foi batata quando eu cheguei lá na cozinha testei porque com esse equipamento com esse disjuntor desligado aqui não tinha retorno tá não tinha retorno aqui então fui lá testei em tudo quanto tem lugar o único que não estava funcionando era o fogão aí eu falei beleza provavelmente porque a coifa tinha a coifa em cima e o fogão embaixo eu falei deve ser um desses dois aqui que está dando fuga né para a carcaça e está retornando para o barramento aí eu falei para ele nós vamos fazer o seguinte eu falei vou tirar a prova dos nove agora fui lá no fogão comecei pelo fogão né e cortei o aterramento tirei o aterramento do fogão por que que eu fiz isso não era o aterramento que estava levando a tensão de volta se de fato era esse equipamento aqui que estava devolvendo essa tensão quando eu voltasse lá e ligasse não ia acontecer nada aqui entendeu além do raciocínio eu acho que até agora já vale um like hein galera um comentário também ajuda bastante liguei aqui fui aqui zero falei agora eu vou voltar lá e vou ligar o aterramento de novo para ver o que acontece liguei voltou aqui 240 na via falei ah o fogão falei vamos tirar a prova direta fui lá já peguei neutro e coloquei na carcaça 240 aí eu falei ah patrão o fogão falei você quer que faz o que falei aqui deveria ter um DR um DPS e esse fogão aí está com esse problema ele falou não o fogão eu comprei acho que na Polishop já comprei com a instalação por que se não perdi a garantia então vou ligar para os caras virem aqui resolver esse problema o quadro também não mexa por que só tem dois meses que eu mudei para casa vou entrar em contato com o pessoal lá para vir aqui e corrigir o que está errado inclusive esse aterramento só que você fez aí já está ótimo já sei o que é beleza deixei o fogão tirei da tomada ele tinha ele estava conectado direto que era de indução então separei os fios isolei bonitinho eu falei religuei aqui não tem retorno não tem nada beleza e assim foi resolvido o problema galera é isso que eu falo para vocês eu sempre falo essa frase sempre que eu tenho oportunidade uma boa ideia nem sempre parte da cabeça de um profissional experiente às vezes o cara tem um conhecimento ferrado às vezes o cara tem uma experiência de 20 anos mas ele se depara com um problema que ele não tem ideia de como desenvolver uma técnica para descobrir aquilo lá beleza então são coisas diferentes conhecimento é a base ele sempre precisa em qualquer situação a experiência você vai adquirindo ao longo do tempo mas às vezes você usa o conhecimento e usa a experiência e ainda você toma uma surra aí nesse caso não eu já saí bem seguro do que eu de como eu iria do que estava acontecendo e o que eu tinha que fazer beleza se ficou uma dúvida deixa aqui nos comentários deixa sugestões também Luciano se fosse eu tinha usado outra técnica ou já me deparei com isso usei outra técnica que também funcionou deixa aqui nos comentários vamos crescer juntos pessoal participa aqui participa tá bom nem preciso falar que respeito cabe em todo lugar né mas enfim participa aqui fechou? ah detalhe também dia 29 do 5 de 2022 estou fazendo uma viagem e vou dar uma paradinha em Foz do Iguaçu pra gente conhecer o que? a hidroelétrica de Itaipu vou gravar lá dentro e já vou estar levando uma lista de perguntas que eu sei que você faria se estivesse lá dentro da hidroelétrica então vou ser seu porta-voz em todo caso se você tiver alguma dúvida hoje é dia hoje é 26 hoje eu vou dia 29 domingo agora então a visita lá vai ser no dia 30 do 5 de 2022 deixa aqui nos comentários também se você tem alguma dúvida específica sobre a usina sobre usina hidroelétrica né se for de Itaipu ó Luciano pergunta lá sobre isso aqui que eu ouvi dizer eu não sei se realmente é assim deixa aqui nos comentários tá que eu pergunto lá e ainda no vídeo ainda vou falar seu nome ó tô respondendo a dúvida aqui de fulano de tal beleza? um abraço e aí tchau 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 Legenda Adriana Zanotto